Eu quero ficar junto, então vamos discutir aqui o assunto Minha família é todo mundo, família rap nacional, só vagabundo Mas é tudo vagabundo, trabalhador, e a minha religião é o amor Cê tá ligado? Eu tenho preconceito Tenho um coração batendo dentro do peito E não exalta a sua crença Cê tá ligado, mano? Que o amor é a recompensa Cê tá ligado? Eu rimo a sabedoria Faça a situação quando o meu pelo se arrepia E aí eu vejo que já existe Cê tá ligado? Eu não quero ver ninguém triste Eu não quero ver ninguém passando fome Cê tá ligado? Tem que ser sujeito homem Cê tá ligado? Tamo junto na trilha Então vamos representando a nossa família É nóis, família